Vou te falar que eu tava bem animado pra update que ia chegar no Anime Adventures Só que aí, infelizmente, o jogo caiu Eu falei, normal, acontece, daqui a pouco volta E foram passando os dias, e não voltaram Até que soltaram o comunicado falando que o trem era sério mesmo Que o jogo ia voltar, só que ia demorar muito E cá estou eu, arrasado, sem chão, sem o que fazer Porque já tô na abstinência, amigos, cadê meu Anime Adventures? Já que não tem o original, estão falando que tem uma cópia Não digamos uma cópia, mas um sucessor Bem parecido com o Anime Adventures aqui Que é o Defensores do Multiverso, Multiverse Defensas Tá, já bora começar aqui, ok Já temos um Lufinho, um Naruto, um Goku Meu Deus, eu ganhei todos os personagens dos principais animes Caraca, que da hora, eu tenho uma pose Que musicão rolando, ó Baladinha, pá, top Tá, eu não sei porque que meu boneco... Oh, 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 o Lobby tá bonito, pô Ok, temos alguns personagens ali já no banner E beleza, pô, isso aqui deve ter código, né Eu vou tacar código aqui, na moral Tá, vou colocar alguns códigos aqui Vão tá passando todos aí na tela Todos que eu ver aqui que está funcionando Eu vou passar aí pra vocês, mano Eu espero que eu ganhe bastante coisa Tá, beleza, nossa, 27 mil Eita, velho, velho Cara, eu gostei muito do Lobby Eu não sei o que é isso aqui, esse counter, esse contador aqui Será que é por causa do Summon? É o contador do Summon, cara, não sei Não sei se tá rolando um evento aqui Enfim, eita, Super Bull E aí, amigão, como é que eu faço pra pegar esse Super Bull aqui? Oh, o Narutinho, o cara jogando videogame aqui Um fliperama Gostei, gostei Tá, vamos fazer a Summon de uma vez? Tá bom Personagem mítico aqui é o Sabo Tem o Pain lendário, Frieza Ok, vamos fazer umas invocações aqui Pirimítico, eu vi que é 150 Tem uma animação daorinha do cara abrindo a caixa aqui Ok Beleza, beleza Gostei da animação de Summon Vamos ver Oh, já tirei um Frieza épico Nice Beleza, mas aqui a gente vai atrás do Mítico Que por sinal, acho que vai dar pra pegar Numa boa 7500 pra poder pegar um personagem de Mítico Nossa, dá pra eu pegar mais de um personagem de Mítico aqui, cara E tem Piri de Lendário ali também Interessante isso, interessante É, o anime de Ventures também tem Piri, né, velho Assim como o All-Star também Mas no banner, nos banners mais foda Que vê os personagens mais fortes Não tem isso não, velho Não tem Piri não Aqui pelo menos tem O que é uma coisa boa Agora eu vou te falar Essa animação é daora Mas vai cansar Já tô cansando dessa animação toda hora, velho Peguei Lendário Já vi que o Piri do Lendário ali Resetou e a caixa amarela Então se a caixa vir vermelha Já é um spoiler Ok, ó Pão 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 Que isso, mano Então quer dizer Se a caixa vir vermelha Vai vir Mítico É a dica já, né, mano Bom que a gente já toma um spoiler aqui de uma vez Vai vir só raro Vai vir nem épico Porque a caixa não veio roxa Peguei Peguei Caixinha vermelha Eu vi o Piri ali Resetando também Maravilha Vamos lá Pode vir Sabo Não veio ainda Tá Dois Pem Caramba, velho Aí, ó Sabo Maravilha Nossa, primeiro Mítico aqui, cara Pô, até o momento O jogo tá até aqui bem bonitinho E esse Super Buu aqui, velho Eu queria muito pegar esse Super Buu Enfim, vamos jogar uma fase aqui Pra gente ver como é que tá as animações do jogo Por enquanto, tô gostando muito do Lobby Muito bonitinho Tem quatro mundos aqui Namek, Sabaô Shiganshina e Konoha Ok Bem parecido com o Anime Adventures Por enquanto tá bem parecido, velho É porque a tower defense, né, mano Eu acho que não tem muito pra onde fugir Em tower defense 15 waves, tá A fase bem pequena, aparentemente Até onde os bichos vão Onde é que é a nossa base? Não, a fase é grande, velho A nossa base é aqui Beleza, então vamos começar, velho Pô, 60 de grana, velho Pouco que eu começo Eu não consigo colocar nenhum personagem Tá, mas suave Vamos dar uma olhada aqui nos bichinhos Modelinho bacana Os olhos meio que de lado Que bicho bizarro, velho Como é que vai ser? Esquipa, boa, boa Eu consigo colocar um frisão O frisa é aéreo Então vamos colocar ele aqui Ah, tem como visualizar isso aqui Que eu queria que o All Star colocasse, mano Pra gente conseguir visualizar o boneco assim Que fica muito mais bonito pra eu mostrar em vídeo Olha só O modelo tá bem bonito Bem feito Gostei do mapa também Eu só não vi direito a animação Porque saiu tão rápido, velho Eu não vi direito essa animação Frisa Ok Bonitinha, bonitinha A cada 2 segundos que ele ataca Ele ataca muito rápido Muito bom, velho 20 de dano Eu já consigo colocar o que? O Sabo aqui, né, velho Nossa, o range muito pequeno Ok Interessante o ataque Interessante Bem parecido com o ataque da Pipe Lá no GPO, né, velho Bem parecido Deixa eu ver os status dele aqui Ele ataca a cada 3 segundos Dano de 55 Muito bom Consigo melhorar ele aqui uma vez? Consigo Já aumenta o dano Aumentou, acho que o range também um pouco Diminui o condom da habilidade dele também Do ataque Olha lá Pipezão na cabeça Não sei se dá burn, né, cara Tô aqui melhorando Tô aqui melhorando E no próximo Ele já ganha um novo ataque Respiração de dragão Pera Ele já deu um ataque novo aqui Diferente Eu não percebi Ele tem 6 upgrades Dá pra gente tomar um spoiler aqui De quantos upgrades ele tem Deixa eu ver o frisão aqui 6 também, cara Cara, deixa eu ver se ele mudou o ataque aqui Eu não reparei, mano Ele já mudou Ele mudou Ok O pilarzão de fogo Da hora, mano Vou melhorar ele aqui Eu tenho grana? Não tenho grana ainda, véi Ele vira o full Aue Tipo, numa área muito pequena Mas ok Eu já consigo melhorar ele aqui, ó Ele já ganhou um novo ataque Ué Ele deu o mesmo ataque? Ou ele mudou? Ué, ali, tipo Falou que ele ia mudar o ataque dele Não, ele tava com o mesmo ataque Não sei o que aconteceu Mas enfim, cara Tem como colocar um pen aqui, né, velho Eu quero dar uma olhada no pen também O range do pen é diferente Não consigo colocar os personagens aqui na frente Ok Vou colocar o pen aqui Assim que eu tiver grana Ok Passou o wave Penzão aqui no China Tensei Deixa eu dar uma olhada aqui no modelo do pen Bem bonito o modelo dele também Caraca China Tensei Bem básico aqui Ele tá com um dano muito pequeno Mas tudo bem O sabo aqui vai detonando no geral Deixa eu dar um evoluído no pen aqui Pra ver os ataques dele 140 aqui Eita, ele já mudou o ataque Uuuuh Banshou tem Não é aquele ataque que ele puxa, né, velho Olha lá Pei atacando a cada 4 segundos O sabo demora um pouco mais pra atacar Ok Eu vou continuar upando o pen aqui Que ele é mais em conta, né, velho 210 aqui Vamos ver se ele mudou o ataque Ele continuou com o Banshou tem É a mesma coisa É Banshou tem Se eu estiver falando errado também Tô nem aí, velho Tô brincando Vocês me corrijam aí nos comentários Por favor, cara Vamos melhorar ele aqui Opa, e já mudou o ataque dele Nem fala quando é que vai mudar o ataque Opa O mini Shibaku Tensei Que bonito, velho Deixa eu ver isso aqui mais perto 5.5 segundos a cada ataque Olha o mini Shibaku Tensei dele, ó Caraca Bonito Bonita animação O Shikumi aqui tá passando, hein, velho Tá Eu vou melhorar agora o sabo aqui Ele já mudou o ataque dele Maravilha Eiii Agora sim, ó O pilarzão de fogo Bem bonito Só tô sentindo falta de efeito sonoro nos ataques Tá bem parecido com o All-Star All-Star que é danado de fazer isso, velho Deixa eu ver Ele voa aqui nesse ataque dele Ele voa, velho Ele fica com as perninhas de fogo, mano Ele basicamente voa aqui Pô, tô gostando das animações, mano O Pain aqui tem como melhorar mais? Tem Pá Ele tem 8 upgrades Então talvez ele tenha mais um ataque, o Pain, velho Maravilha, maravilha Minha gata miando aí de fundo Não sei se vocês estão escutando Tadinha Ela é surdinha, velho Ela mia muito alto, velho É assim mesmo O que foi? O que foi? Agora você não quer falar, né? Tá tímida Tá, vamos melhorar mais uma vez aqui E eu consigo dar o último upgrade aqui no Pain Deixa eu ver se ele mudou o ataque dele Ou se ele continua com o mesmo ataque Eu acho que ele vai continuar com o mesmo ataque É Mini Shibaku tem que ser aqui Maravilha Ele tá com 52 de dano O Sabo tá com 85 de dano O Freezão que eu não consigo colocar ele aqui Porque ele é aero Então eu tenho que colocar ele pra trás, velho Mas deixa eu só dar uns upgrades nele aqui Só pra ver, mano O problema é que a gente não vai conseguir ver os ataques dele, velho Se passar aqui também Eu acho que não passa Tá bem controlado Ah O Sabo dá Burn Deixa eu ver Olha lá Tá pegando os inimigos do Burn, velho E é tipo O ataque que ele dá Dá um efeito no chão Dá chamas E aí o bicho que pisa nas chamas Toma efeito de Burn Eita O boss já chegou É o Freeza O Freeza aqui chegou E eu nem vi, velho Ele tem 600 de vida Acho que dá Acho que dá, né? Né, gente? 85 Se bem que eu não sei, hein, velho Qualquer coisa tem um Freeza aqui de fundo Quantos bonecos de cada eu consigo colocar, né? Não sei Mas só sei que eu vou colocar mais um Sabo aqui Ok Pra dar aquele suporte Ah, aqui já foi Ó, Death Ball do Freeza ali Bacana, mano Completei a fase Bonitinho o jogo Vou te falar Cara, a loja virou e tem personagem novo no banner Personagem esse que é de muito do meu interesse, velho Levi Opa, aí já veio o lendário No Ok Tá maravilhoso Tá maravilhoso Cadê ele? Ah, que zaro, moleque Boa Como eu falei Eu já enjoei dessa animação toda aqui, ó Queria que tivesse como pular, velho Nossa Quase que foi no Piri, mano Agora que veio Tipo 140 Que eu tava, velho Mas ok O importante é que eu peguei O Levi, moleque Nice Eu acho que ele deve ser aéreo Eu chuto que ele deve ser aéreo, mano Enfim Agora é o seguinte Mano, tá faltando 4 minutos pra mudar o banner Eu vou esperar Porque vai que vem Sei lá O Super Bu Eu tô querendo muito dar uma olhada nele Velho Eu vou esperar 4 minutinhos, pô Mano Rolou um bagulho aqui Que que foi isso? Uma música de Natal do nada aí Ó o Papai Noel ali Ó o Papai Noel Ué, e que que rolou? Ele fica passando aqui o tempo todo Ele soltou com o presente Tem um 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 presente Calma Presente épico Ok E aí Que que isso aqui faz, mano? Vamos lá Vamos lá Pra ver Uh, tamanho, velho Uma brista, hein? 200 gemas Maravilha Nossa Muito foda Muito foda Melhor do que o Bu Vê um personagem melhor do que o Bu, velho O Toby Muito foda Ah, meu filho Agora eu vou correr atrás desse personagem Vambora Já veio o Lendário Que época o que sou? Mas o Lendário é o Kizaru, velho Já tem o Kizaru Enfim, mano Cara, que foda o Toby, velho Vou correr atrás dele Vamos lá Ué O meu Piri nem mudou, velho Meu Piri continuou, sei lá, normal Mas, velho E o Mítico, né? Pô, Caixinha Vermelha Aí Toque, moleque Ô, meu Mítico O meu Piri não tinha resetado Acho que eu só não reparei Que não tinha resetado Mas, enfim Não quer nem saber, velho Vou lançar Que bicho até Em cima desse Toby aqui, ó Quero investir nele Quero investir Tá Todos dois aqui Eu trouxe os novos personagens, né? Sabia que eu levia Ser aéreo, velho Eu sabia, mano E o Toby Ah, o Toby é de chão, velho Maravilha, maravilha Tá, vamos esperar A Wave passar aqui Nossa, meu cabelo Tá muito mais amarelo Que o normal aqui na fase Mas eu continuo lindão, pô Tem jeito Aí eu vou colocar a Bulma aqui, velho Tá, vamos dar uma olhadinha na Bulma A Bulma dá 20 de grana Bonitinha até, velho Bonitinha, velho Não vai dar pra upar aqui Tá, mas relaxa Eu vou colocar os bichos aqui atrás Pra dar uma segurada Depois eu coloco Um aqui na frente Pra ir matando, velho Vamos lá Vamos começar colocando o Levi, velho Eu acho que o Levi Que vai dar pra colocar aqui, ó Mas aí eu tenho que esperar A Wave passar também, né? E a Wave não passa, pô Vamos, 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 vamos Passou Vem a grana Levi Ok Beleza Já gostei desse ataque dele, velho Modelinho tá bacana Ó Ataquezão E pá Ah, mano, acompanha o boneco Não, velho Ah, velho O bagulho fica aqui Ó Mas não acompanha o boneco Não, não ataque, não Deixa eu aproveitar aqui Que eu ganho uma grana Vamos pra Bulma Ah, já começou A construir a cápsula A corporação cápsula Ah Já vou colocar um Tobizão aqui, ó Pra gente dar uma olhada Ah E aí é o Toby Versão engraçada Mas será que ele vai ter ataque sério, velho Porque ele tá com Manguenky Osharingan aqui, velho Na moral Olha lá, aí tá com o Manguenky Osharingan, velho Mora e vai ficar sério Mas ok Já gostei desse ataque dele aqui, velho Beleza, beleza Deixa eu pegar a grana aqui E dar uma olhada na Bulma Aí, ó Já deixei ela no máximo Não tem como colocar mais de uma Tem Tem Dá pra fazer um farmzinho interessante Não vi quantos personagens Que dá pra colocar ainda, velho Vê agora, velho Quantos personagens dá pra colocar Quantas Bulma vai dar pra colocar aqui, velho Ah, três Só três Beleza Bom saber Não vai dar pra testar direito o Lervi, né Pô, mas os personagens Já não dá pra colocar direito aqui na frente, né Mano, eu tô achando esse jogo Bonitinho até demais, viu Na moral Eu acho que, assim Quem tá sentindo falta Do anime de Ventures Ou, sei lá Não curte outro Tower Defense Esse tá bem bonitinho Tá bem parecido com o anime de Ventures, mano É um Tower Defense de anime bem feito Tá ligado Aí, ó Deixei minhas Bulma no máximo Agora é focar de upar esse Tobe aqui, ó Quero ver os outros ataques dele Mais um upgrade aqui nele Vamos ver se ele vai mudar Vai mudar o ataque não, amigão Vai continuar no mesmo Só tem um Grande bola de fogo aqui Já vai mudar Ei Aí, ó Já ficou a versão séria dele Já ficou a versão séria dele Nice Já tá atacando um Um bola de fogo aqui Cabuloso, ó Só tá faltando efeito sonoro Igual eu falei Efeito sonoro nos ataques, pô Tinha que ter Vamos continuar melhorando aqui Mas Beleza Já deixei no máximo Já deixei no máximo E eu tô aqui melhorando o Lervi, véi Pá Já deixei no máximo Só que o Tobe não vai deixar passar Vamos vender o Tobe aqui Só pra gente ver o ataque do Lervi, mano É Deve ser outra Outra investida dele, né Cara Vai lá e vai longe, ó Na investidona E dá uns cortezinhos ali É, o Lervi tá simples até demais, mano O Tobe eu achei uma da hora, véi Na moral Vou voltar com ele aqui Tome, tome, tome Vamos pá aqui Deixar ele com a bola de fogo aqui de novo Porque aqui é fácil Primeiras fases, né, mano Dinamek e tal Impressionante Que quase tudo quanto é tal Defensa de anime A primeira fase sempre é Namikusei, véi Na moral Minas preza muito Dragon Ball, cara Tipo, as primeiras fases é Dragon Ball, Naruto e One Piece É sempre Sempre, mano Colocar outro Tobe aqui Pra dar aquela boa segurada Que eu tô com grana agora Tô com fame Bonitinho Ah, já tô na última wave aqui O boss é o Freeza O Freeza com a forma completa agora, mano É que ele vai tomar pra dentro Que aqui não vai passar não, ó Aqui você não passa não, amigão Já evoluou outro Tobe aqui no máximo E já foi pro saco Já conclui a fase Porque esses bichos aqui molezinha Mas enfim, mano Uai, agora que eu vi Ele atacou minha base Que hora que ele atacou minha base Eu nem vi, velho Enfim, espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha o vídeo Se inscreve no canal Mano, joguinho bem interessante Eu conselho vocês a testarem Vou deixar o link do jogo no comentário fixado Caso você tem interesse em acessar Enfim, eu tô indo nessa Valeu, falou E aí